Mesmo agora, os dragões caem em nossa frente. A galera praticamente esqueceu de atacar a muralha, todo o foco está aqui, o poesiares do caos, o passaralho, está todo mundo nessa região aqui. Emboscado na caravana, tem certeza disso mesmo? Eles são destruídos! Marienburg e Ostrom, destruídos. Coragem, a coragem pode ser muro que separa os grandes heróis das lentes, escreve ali. Audacioso, de vida irreverente entre situações que fazem pessoas normais hesitarem, escreve ali. Para da batalha... Subsídios administrativos, todas as almas do Império Celestial, das mais amastadas, as menos favorecidas, são dignas do apreço do Imperador Dragão. Cabe a Yuan Bu, o Dragão de Jade, partilhar suas riquezas com a Pleb. Ok, Pleb. Vamos colocar esse daqui agora. Vamos só ver as outras coisas aqui. Redução de perda de vigor é interessante, hein? Um boné de vestido para cavalaria. Nossa, eu já peguei esse aqui na verdade. Agressividade... Não, pode ir ali da frente mesmo. Na verdade... Estou bem, eu já peguei aqui. Não, pode ir ali da frente mesmo. Eu tenho que entrar nesse... Para entrar nesse tem que chegar nesse. Para chegar nesse... Eu acho que era esse aqui de baixo. Seja para o arroz de arroz O que me chamou? O arroz de arroz O arroz de arroz é impecável O Senhor Magistrate está pronto Vamo cercar aqui pra ele parar de recrutar O Café precisa eles, morto Vamo cercar por nossos ancestrais Dois acampamentos aqui do lado Lobo Agora é sua hora amigo Pega dois Terraquota sentinel Cada um desses é quanto? Quatrocentos? É, vai machucar um pouquinho minha renta aí Mas não tem problema Melhor esse daqui Se uma erva é difícil de obter A solução é cultivá-las artificialmente Ponto de habilidade pra quem? Mestre da caravana Coloca a capacidade de carga de novo Não tem problema Não tem problema Não tem problema Anões, meus queridos amiguinhos anões Vocês não estão em guerra com o Grizz não? Dente de ouro Falta lealdade, ai é foda né Deve ser as fendas chutando todo mundo do Império Por isso que está morrendo muito gente Eu não tenho mais exército ali Eu tenho que parar pra recuperar Eu pretendo pegar a reposição ali Na parada de baixo depois Ainda bem que eu bati no Yuri ali Ainda bem que eu bati no Yuri ali Porque se não Com certeza ele vai chegar antes de mim Ainda mais chato pra chegar Não tem nem como Mas agora eu sei que o teleporte ele funciona diferente pra cada facção né Porque Tem um portal que o Yuri entrou Que levaria pro lugar que eu preciso E ele não foi para lá Muito doido mesmo Isso ai no co-op deve ser uma loucura Cada um aparece num campo Cada um teleporta pra um lugar diferente E aí Emboscada Mais uma Agradeço pelos espólios Mutilação constante A necessidade de mudança De se unir ao fluxo Mutila e recompõe-se Nunca permaneça igual Nosso supergito tem 50% de força da arma Meu amigo Se eu vier batendo esse cara aqui Eu vim pra cá primeiro Pegar a reposição Esse lugar vai jogar a gente Acho que é aqui Ou aqui Sei lá Sei lá Esse aqui eu tenho que andar no ciclo que eu andei até chegar aqui pra entrar no verdinho que eu vou jogar aqui Sei lá Sei lá Sei lá Sei lá E aí Essa ordem pública aqui tá subindo Vamos botar a guarnição aqui Vem até aqui o Ifrit Eles não podem viver O Lobo está no seu recrutamento ainda Então ela recrutou 10 feijoada Nossa, minha irmã me odeia num nível Porque ela não quer fazer confederação nem ferrando Cara, eu sou força 6? Quem que tá tão acima de mim assim? O Yang finalmente, deixando de ser uma perdida louca voltando pra casa O Yang infinito, o Yang! Seguimos revelando tudo Verdade e unidade, muito perigoso para viver. Certeza que vão fazer os outros dragões jogáveis de mod. Por que não lança logo o workshop? Que agonia, achei que ia lançar dia 17. Só quero meus mods. Escrivas do destino. O bico desse passarinho está muito mais bonito do que eu tinha. Altos orçamentos. Ganhei a conquista nos ombros de gigantes. Que é a que eu ganho por recrutar um sentinela terracota. Já li também. Regulador. Libertar o inimigo é um erro fatal. É melhor libertar a cabeça deles no corpo. Executou os prisioneiros após a batalha várias vezes. Conquero menos 3 não para vencer inimigo local. Dentro do inimigo menos 3. Experiente de campanha do meu já li. A ameaça do grande bastião aumentou. Pode colocar aqui agora o buff para manter a posição. O campo de guerra é fácil ser um covarde. Contudo a sorte certamente favorecerá os campeões que decidirem permanecer em batalha com suas tropas. Um grande abraço para minhas experiências. Você coloca o debuff no level máximo aqui. Fire e metal. Laranjinha. Ele me joga ali onde eu preciso. Aí eu pego o verde. É isso, é isso, é isso, é isso. Laranjinha. Agora aquele verde ali. Trampo da porra, meu amigo. Trampo da porra. Trampo da porra. Grisos voltou, hein? Vai ficar tomando atrição aí, amigo. Eu não vou sair daí, não. Isso suede aos meus propósitos. Desmantelar eles. Ganhar o amor do imperador. Nós os trataremos melhor. Vim para cá. Eu pedo a sua morte. Será que está dando atrição por um pixel aqui? Redouble sua velocidade. Eu estou tentando melhorar a renda para você agora, Lobo. Tá difícil. Melhorar a cidade gastando 11 mil. Melhorar a renda em 100. Homei gastaria 6 mil. Faz isso aqui primeiro. Que era para colocar mais coisa de renda. Pode melhorar essa daqui. Esse daqui. As serrarias são atacadas onde se armazenam grampos de renda de madeira. Antes de fretá-las para construir o final. E aqui, pode melhorar esse daqui. Rodos de habilidade. Xin Jinping. Pode colocar esse daqui. E esse aqui vai reduzir a chance de emboscada. O que tem de herói do caos aqui no meio não é brincadeira não. Felizmente eles não estão conseguindo espalhar corrupção para mim. Felizmente. Eu acho que vou descobrir nessa campanha aqui se eu sou quicado dos reinos quando chegar no zero da Fiend. Eu vou ficar bem triste se eu sou quicado. Eu estou lá há 14 turnos tentando achar o caminho. Por aí. E agora eu posso pegar a reposição porque eu já sei o caminho. Eles vão minhar. Eles vão minhar, popstone. Eles vão minhar. Ah, antiga! Bom, anoim. O cara é o agente dos ogros e os caras fizeram dois acampamentos lá dos Exerges do Causel. Estão fazendo umas especiarias de pratos com demônios lá. Só pode Hum, cara já estou brigando com dois ogres Por enquanto não vou puxar mais nenhum Nós conseguiríamos avançar aqui na montanha Provavelmente eu vou passar essa montanha para ele É, fazer o acampamento do lado de uma fenda pode não ter sido a melhor ideia que você teve Talvez Eu não coloquei para não ver os horários de vocês Não quero ver, a câmera está desligada para os horários de vocês Por que eu vi vocês mexendo então? Logos famintos, de novo! Baixas moderadas Eu vou ter que lutar essa aqui Beleza Pena que não tem nem martilharia aqui Fecha os dragões Lutar Ordem e balance A gente vai se lançar A gente vai se juntar Eles tem dois... ah não só um A câmera da Lamúria ali, chatinha Ele é feito Ele me molha do dragão O imperador espera Os lãos em harmonia Toda a informação Marcha em ordem dos rancos Agradece os lancos Centro por dragões Seguindo as polas de Cate Atenção em unicórnio Cate e ferro Atenção em unicórnio Vem e fogo Cruzados pelos meus antigos Xen-Yang nos envolve Atenção em um vento Jade Ladson Cate Morre é o corpo Celestial gloria Glória espera Merda! O que quer e o Krista Para o Imperador! Harmonia! Para o Imperador! Três e um! Próximo! Sim! Eu estou preparado! Reposicionando! Vem e fogo! Vamos fazer a cavalaria correta, já está ótimo! Já apareceu o caveiro... Vem nós o caveiro! Jade avançou! Vem e o brilhante! Vem e o brilhante! Vem e o brilhante! Os celestes! Pensos e harmonia! Vem e o brilhante! Jade Warwick! Vem e o brilhante! Vem alcançado só aos dragões! A luta dele! Fleta ali! Ali, 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 Bota só os generais e o herói. Tá lá. Ok. Ok. Escamas resplandescentes. Tal é o brilho sobre cada esquema dessa mana resplandecente, que o inimigo não consegue nada além de sovuscar. Mandando mais quatro e depois o corpo a cor mais cinco. E esquemas resplandescentes. Determinações ginásticas. Muitos zangariam o prestígio por vias infames. E são capazes até de desonrar na própria heráldica. Felizmente, o verdadeiro Sangre Degacônico pode descartar tais figuras no piscar de olhos. Mais três para o nível de ser recrutado para a caravana. E nível de ser recrutado mais três para todas as províncias. Tá, vamos colocar... Controle em províncias próprias onde houver o exército. Agora aqui a gente vem em marcha para cá. Não há um caminho. Estamos na ira certa agora, hein. Aqui dá para a gente bufar... Vai dar resistência física para a cavalaria, né. É bom. Velozes, firmes e movimentando-se como uma entidade, os corajosos guerreiros de Katai entram de cabeça na batalha. Mais 10% de velocidade e 10% de resistência física para os genéticos japoneses, lanceiros de jade, cavaleiros de longa e uma sentinela de terracota, bússola bélica. Aqui pode colocar para você promover controle. Mat, a cabeça! O que tá vendo a missão velho? O que tá vendo a missão velho? O que tá vendo a missão velho? Ficando... Passar uma missão aqui. Aqui chegou pro seguinte povoado. Mil de tesouro. Como é que está a sua guarnição aí? Tá mal menos, dá para ganhar já, mas eu estou bem machucado então vou arriscar Vamos acercar esse daqui Criado em harmonia perfeita Estandar de nangal Isso é o que é o momento alcance, né? Tira esse daqui Hum, firme como pedra Mais 100% de massa, liderança mais 8, defesa especializada com investidas Que interessante para você jogar nessas tropas que estão tancando alguma investida Lobo, o próximo turno ainda vai cair uns quase 800 Não há por causa nobler Continua, estandar-se e os maus foram escolhidos, o dragão Do mundo do velho mundo e além de ser armazenados alimentos raros Nele se põe encontrar comida de rua exótica Vamos deixar assim Talvez eu passe esses montanhos para ele inclusive, velho Se bem que ele está mais na parte de cima aqui, né? É de baixo que eu vou deixar com os anões mesmo Pelo menos essa província do Grizz aqui, daqui para baixo eu vou passar para eles Só que se eu tirar esse aqui vai ficar em desarmonia Então muda a tecnologia para uma dessa aqui House of Secrets E aí, esse topo cruel ali Cadê os anões? Topo cruel E o que pode fazer para você nesse bom dia? Sim Aí deixa ele fortificando ali já Ele está pegando a província mesmo então Mestre da caravana pode colocar a chance reduzida de boscada de novo né? Se bem que tem aqui o especialista em rodas né? Que dá mais 10% de chance de duplicar o movimento, isso é maravilhoso E aqui dá pra gente colocar as coisas do level 4 Aqui dá pra gente colocar as coisas do level 4 Demonte o diabo! Vamos lá! A demonstração do poder de fogo e metal! A demonstração do poder de fogo e metal! Isso tudo está muito rápido! Você ainda não precisa desliga palco? Um dia a sexta-feira! Um dia a sexta-feira! Um dia a sexta-feira! Um dia a sexta-feira é muito grande! Um dia a sexta-feira é muito grande! Escribas do destino. Ih, anões, cuidado aí, velho, tá vindo um passaralho aí, velho. E lá se vai mais um acampamento do meu aliado, que é burro. Patrulha perdida, vamos pegar... Besteiros Guerreiros de Jade. Xaomeng, praia-se ao vento de arroz! É, amigos, aqui estou. Só demorou cinquenta horas, velho. Fala aí, Frit, boa noite. Fala pela presença aí, até mais. Eles não podem viver! Vosso de Dradens. Nós vamos trazer ordem. Meio! Vamos ter que acampar até conseguir resolver essa treta aqui. Que loucura é essa? Corrupção. Aqui... A constelação do Gagão é bom. Força dos céus e da terra. O que é essa? Ok, um efeito de buff bonitinho isso aqui. Os soldados presentes se enchem do puro poder do Yang, que os torna mais fortes e habilidosos, e até as armas deles reduzem com energia celestial. Eu falo pelo Great Moor. Eu falo pelo Great Moor. Que o Brasil nos faça um. Só para oferecer regiões localizadas em uma província onde o beneficiário já possua uma região. No caso, ele possui uma região adjacente, província com área florecida. É, inclusive ele tem aquela aqui de cima né, que tá no meio da província lá do lado da muralha. Posso pegar esse lugar desse aqui depois. Acontece de ficar perto dele. Ah, de boa. Nossa, minha renda tá cento e vinte e cinco. É, Lobo, para de recrutar aí que o negócio deu unha. Vamos subir lá na muralha pra você bater nos exércitos. Você vai ganhar dinheiro pra mim. Os magistrados reportam. Veja o seu demônio. Vem pra cá. Vem pra cá. Aqui melhora a condição de renda. Esse aqui pode melhorar também. Uma renda alta dessa, bicho. Vamos longe. Vamos longe. O dragão não se esquece. E o Shaman não se esquece! Aquele exército de ugros que tá na região do Kairos ali tá completamente louco. Eu não faço ideia do que esse maluco tá tentando fazer. É, vamos longe. É, vamos lá! É, vamos lá! Seria uma pena vocês não atacassem o portão. Oh, eles atacaram, nem acredito. Estou feliz agora, vou até lutar. Mindenheim venera... Esqueci o nome do Lobo deles. Ai, deu branco. Ulrich, Ulrich. Deus Lobo. Eu vou deixar três Arqueiros aqui. Eu vou deixar dois aqui. Eu deveria deixar um aqui também, só para ativar as torres. Show de bola. Eu vou deixar um Dragão Celestial aqui. Outra aqui. Uma Guarda Jade aqui, uma Guarda Jade aqui. Uma Guarda Jade aqui. E aqui. Aí os Espadachins vão ficar na muralha aqui. Vão e fogo! Jardim! 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 É! Jardim! 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 Achei um bug. Jardim! Achei um bug, amigos. Eu tenho um Arqueiro YANG encostado numa Infantaria YIN. E não tá aceso aqui do Harmonia, porque eles estão na muralha. Agora, se eu colocar aqui e aqui, eles estão alinhados. Bugado. Aí é foda, né? Deixa eu até mandar isso já, porque depois eu vou esquecer. Tá bugado, tá bugado. Bug. Yang Infantry and the Infantry. Pronto. Mandei lá, deixa eu dar o upvote. É isso. Vamos lá, amigos, tem hora de defender essa bagaça. Nós podemos morrer, mas o vento celestial é eterno. Vamos ver o limão. Tank! Descubra-se! Criaturas nefastas e imortais. Criaturas possíveis! Criaturas possíveis! Nunca conquistar! Criaturas possíveis! Defendem o Reino! Defendem-nos, Caterno! Criaturas! Criaturas possíveis! Criaturas! Nunca conquistar! Criaturas ou Caterno! Criaturas possíveis! Criaturas possíveis! Criaturas possíveis! Criaturas possíveis! Criaturas possíveis! Direito avaliência e equilíbrio! Criaturas possíveis! Criaturas possíveis! Esse também é pra cá, porque a importância já está meio que sob controle. Fora de controle. Pra mim ele está bem mansinho. Apenas as fantarias dele tentando passar ali pra pegar a ponta. Deixa eu dar uma cavalaria. Dar up nas muralhas? O que? Não tem não, porra. Jade Lazarus! Celestial Fúria! Espírito e fogo! Faltar e vencer! Jade Warriors! Jade Lazarus! Eles vão perdoar! Com prejuízo! Para o Moodwagon! Jade Warriors! Com certeza vai tentar pegar pontos aqui atrás. Atenção em unicômetro! Você pode descer pra ajudar a bater esses caras aqui. Mais uma torre aqui de 1400 aqui. Barricada aqui pra segurar o avanço deles. Minha mente está pronta. Nunca conquistou! Nenhuma coisa para café! Nenhuma alternativa! Estão e ferro! Estão e ferro! Atenção harmoniosa! Minha mente como um! Dereza! 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 Deixar essa passageira com uma barricada também pra não passar nenhum mamute de graça ainda. Dereza! Vamos pegar a encantaria deles! Dereza! 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 Batindo aquele mamute ali, arqueiros, deixa que se não virar ele aí, nossa, que tá um inferno. Meu amigo. Vou soltar magia, ele vai voltar na gente. E pra cá todo mundo. Um. O guarda da garganta celestial podia dar uma ajuda pro caralho. Desenvolvido! Jardim, guerreiros, defenda o reloque! O cara voltou lá em cima do ponto, a F. Tá saindo fora você aqui. A multa vai voltar do lado do ponto de vitória. Deve ficar velho, eu tô até voltando a cavalaria pra lá. Stone and steel! Jardim, guerreiros! Jardim, guerreiros, o povo Zang Yang... Jardim, guerreiros, lutando como um! O teste começa. Azeer, mostra o caminho. Eu vou ir. Não vou ir. Atenção, guerreiros, não os dragões. Atenção, guerreiros, não os dragões. Eu vou continuar a toda-la. Atenção, guerreiros, guerreiros! Atenção, guerreiros, 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 guerreiros... Acho que um monte de escorreu lá, tá uma maravilha, não tem mais nenhum pontinho lá atrás, voltamos para cá então. Banda de Northcane fedido. Deixa eu me dar aqui, meu. O outro lado lá tem de veras caótico ainda. Pega os caras ali. Ali passou um grupo de Trolls, hein. Traga em harmonia! Glória! Renda para meus ancestrais! Tô tão fácil, por que eu sofri tanto com isso aqui? Três vezes que eu sofri aqueles que eu sofri. Claro. O céu se enlouqueceu para o Trolls Celestial. Traga o Trolls. Trolls! 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 O Felipe até deu uma ideia legal ontem na live de deixar um exército totalmente full camponês, que vai ser mais barato de fazer, para deixar defendendo a muralha no primeiro nível, e atrás a gente deixa a guarnição com as duas unidades mais avançadas, para bater no resto. Foi uma legal ideia. Percebe o que eu consegui aí, porque tá difícil. Morreu. Falta quem, velho? Tem uma infantaria minha de catar que tá correndo, mal sabia ela que a gente já ganhou a luta. Não tem ninguém no mapa. Então tá, né? Ah! E aí A CIDADE NO BRASIL